Olha só pessoal que legal, ontem choveu a noite inteira por aqui, olha só que benção, tudo ainda molhado, olha, então aqui no meu cultivo eu não tenho assim problemas com a chuva, pelo contrário, eu fico muito muito feliz quando ela chega e olha que o período chuvoso daqui é bem longo e assim, problemas eu não tenho, agora tenho que tomar alguns cuidados que é normal e acredito que tudo depende muito do lugar que você mora, igual, o período chuvoso daqui é bem longo, mas assim, não são chuvas contínuas, ou seja, não é direto chovendo, tem um espaço entre uma chuva e outra então, mas mesmo assim é preciso tomar cuidado, ó, tutorando as hastes, porque molha, fica pesado, olha só, então assim, tem muito perigo de quebrar, então assim, é um dos cuidados igual aqui, ó, eu tenho que juntar aqui, ó, essa, olha essa outra e amarrar, tá vendo? Eu uso assim, barbante, ó, aí eu amarro, que é pra não quebrar, porque eu já perdi muitas florações, né, porque pesa e quando eu vejo, né, tá quebrado às vezes ainda acontece de um ou outro a passar despercebido e acabar quebrando outra coisa também que eu tenho bastante cuidado é com a espata, ó, tá vendo? que é pra não encher de água, porque também já perdi bastante floração por causa disso, porque enche de água e acaba que os botões que ainda estão em formação acabam apodrecendo, então eu fico sempre muito atenta a isso, é, também presto muito atenção, é, com os caramujos, porque assim, choveu, caramujo aparece mesmo aqui eu fazendo, é, o controle, né, eu sempre faço a aplicação do lesmicida, é, de dois em dois meses, independente de ser período chuvoso ou não mas mesmo assim, quando chove, aparece caramujo, é super normal, só que hoje em dia, é, em relação a algum tempo atrás, que antes era assim eu só colocava o lesmicida quando eu via o caramujo, agora não, agora eu faço esse controle, independente de ter ou de não ter, eu coloco o lesmicida então, é, é claro que quando chove eles aparecem, mas é uma quantidade menor, e logo em seguida eu vou e faço a aplicação do lesmicida de novo porque daí, é, vai matando, né, aqueles, é, caramujo que vão aparecendo, que é normal, choveu, aparece caramujo, então eu sempre venho observando olhando, olhando, vaso por vaso, igual esse aqui que tá mais alto, eu tenho que tirar, né, olhar de pertinho e tudo mas isso faz parte do cultivo, então assim, a observação é muito, muito importante olha só, tudo molhado, olha que benção eu vou pausar o vídeo agora, e eu vou lá pra outra parte do orquidário olha só que belezinha olha só que lindo eu não sei se marca previsão pra mais chuva na verdade, eu não tava nem esperando essa chuva, eu acordei de madrugada e tava chovendo olha só pra cá mas é uma benção, pessoal a chuva, é, nossa renova então aquilo que tá desidratado, hidrata nossa, nada se compara com a água da chuva olha só que legal então é isso, eu sempre, assim eu já tenho uma rotina, né, de ficar observando as minhas plantas sempre no final, assim, da tarde eu gosto de vir pra cá, pro orquidário observar, porque cultivar orquídea não pode deixar, tipo, as plantas é, sem acompanhamento, você tem que sempre tá de olho, né, porque você tira, olha pra ver como é que tá a planta é, se precisa replantar é, se tem algum, né, tipo caramujo, comer nas raízes é, se tem haste seca pra fazer limpeza então, assim, é, precisa de manutenção sempre você tem que tá fazendo manutenção em suas plantas olha só que riqueza olha que coisa maravilhosa não tiro minhas plantas da chuva não tem como olha, mesmo que eu quisesse não tem como, pessoal nem eu sei quantas plantas eu tenho então, assim, não tem como ó raramente, muito de vez em quando antes eu tinha mais o costume de de vez em quando pegar uma planta colocar dentro de casa só na função mesmo de decorar mas, ultimamente eu nem tô fazendo mais isso a correria danada olha só a minha chocolate olha que linda muito perfumada essa planta então, olha só uma manutenção diária né todo jeito de manhã e à tarde eu tô aqui no orquidário na parte da manhã tô aqui cuidando né fazendo rega é limpando aqui tudo e na parte da tarde é onde eu venho é fazer a parte, né de observação fazer algum replante olha só a Gisele como tá aqui toda linda olha molhada bastante chuva uma chuvinha tranquila graças a Deus olha só nossa uma benção chuva é uma benção então assim é eu já tive problemas com chuva é mas não era a chuva em si era na época que eu usava porque assim cada pessoa é cada clima, né é vai se adaptar com um tipo de substrato então assim teve uma época do meu cultivo que eu usava um substrato que segurava muita, muita umidade então no período chuvoso era uma tristeza nossa o que tinha de podridão de apodrecimento nossa era uma tragédia assim atrás da outra depois né que eu é passei a usar esse tipo de substrato que é o que eu sempre falo com vocês ó tá vendo na parte de baixo é um substrato mais sequinho aí só por cima que eu coloco o esfagno porque daqui eu tenho um controle total né da umidade aí sim é chuva não é sinônimo de preocupação pra mim não pelo contrário chuva nossa quando diz assim tá chovendo vai chover nossa pra mim é uma felicidade só olha só esse é o meu crisotoxo aquele que tá no coco olha só tá lindo olha eu acredito que logo ele vai florir olha só aqui tem a minha vanilha olha linda tá subindo aqui ela já floriu bem aqui ó ela fica ali naquele vaso ó aí eu encostei aqui no cano aí tô tutorando ela ó porque a a intenção que eu quero né que ela vá percorrendo aqui ó o cano até ela seguir o rumo dela aí olha só aqui tá o meu esfacelato um dos meus esfacelato que eu tenho dois vasos olha que lindão olha a quantidade de raízes lindo lindo aqui tem um gatum e aqui tem a muda maior né do gatum olha só tá enorme pessoal essa planta esse bubo aqui ó é o mais novo nossa ele deve tá quase com um metro tá muito muito grande aqui é um cílio ceboleta então só fazendo uma vistoria né que é muito muito importante verifique muito bem né pra ver se não tem a presença de caramujo até agora pelo que eu tô olhando assim apesar que eu tô olhando e ao mesmo tempo fazendo o vídeo então assim a atenção não é 100% mas até agora eu não encontrei nada é de caramujo não ó essa aqui tá em recuperação essa planta aqui ficou nossa por um fio mas graças a Deus tá recuperando é então eu vou fazendo assim olhando olha meu agregato olha que coisa linda tudo brotação nova pra vir floração lindo lindo olha a minha rodriguezia olha linda ali cataceto aqui mais cataceto olha que lindo esse maravilha olha então só uma vistoria pessoal olha aqui é os meus anosmo olha aqui é o branco e o tipo misturado aqui é o tipo aqui o branco e esse aqui é uma muda ou é do tipo ou é do branco não sei agora olha então olha muita planta então assim tem que ter muito cuidado olha só olha maikai luise lindíssima maikai mayumi aqui é um cílio cúmulo olha divino cloração tá vendo que lindo deixa eu dar uma olhada nessa vanda aqui ó que essa danadinha aqui me surpreendeu muito 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 olha olha as raízes me presenteou olha só acabei de achar caramujo agora nessa aqui tem e tem bastante olha só a quantidade tá vendo ó como é importante você fazer vistoria então se eu não tivesse vindo aqui olhar olha só então aqui eu venho coloco lesmicida tá vendo olha só infestação de caramujo olha tem mas tem com força mesmo olha só a arte tá desenvolvendo aqui ó então pessoal aqui eu venho pego lesmicida eu vou lá pegar o lesmicida e volto aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço a aplicação olha só pessoal fui lá pegar olha aqui o lesmicida que eu uso olha é o metarex então assim é muito importante que você não é pegue o metarex você não toque na verdade no metarex pra que ele não perda né é o efeito então eu venho ó como eu já tenho prática eu coloco diretamente assim ó tá vendo ó algumas iscas como eu não toquei nessas iscas é os caramujo eles vão ser atraído pelo cheiro tá vendo ó e eles vão é vir comer a isca e com isso eles vão morrer então olha só não precisa pegar matar porque é igual se eu pegar um caramujo desse aqui é e matar o que é que acontece é os caramujos eles tem uns ovinhos que a gente não consegue ver a olho nu e o que é que acontece esses ovinhos tipo assim eles vão se proliferar eu mato um desse um que eu matei nossa vão nascer vários então assim o correto ou você coloca a isca né o lesmicida ou então você coloca um pedaço de chuchu né aí você vai capturar ele porque o chuchu tem aquela gosma então eles vão ficar presos naquela gosma depois você prepara uma salmoura e vai colocando eles dentro da salmoura pra morrer você nunca jamais você mate o caramujo porque você matando ele você vai tá é aumentando né a quantidade a quantidade de caramujos do seu orquidário sem perceber então assim é muito importante que você não toque no lesmicida né com a mão e nem você mate o caramujo também porque isso né não é o correto então olha só então eu vou continuar aqui pessoal fazendo a vistoria tá vendo como é muito muito importante olha tá ali ó mais tarde esses caramujos aqui ó vão estar tudo aqui ó grudado nessa nessas iscas e vão estar simplesmente tudo morto olha aí então é isso pessoal vou continuar é muito muito importante você chega bem perto vai olhando tem vasos que não tem nada né de caramujo mas em compensação tem outros que tá uma infestação só então é preciso tomar cuidado por via das dúvidas eu vou sair colocando é o metarex em tudo né eu sempre tenho bastante metarex em casa né porque eu sempre falo assim que a gente não pode é deixar pra comprar o produto quando vê o problema você você tem que ter o produto que na hora que você vê o problema você tem que estar ali um exemplo você tem que ter fungicida você tem que ter uma acaricida você tem que ter um lesmicida tudo em casa tipo assim ó eu achei esses caramujos agora se eu não tivesse o lesmicida e eu ainda fosse comprar até chegar nossa a infestação seria assim uma coisa uma loucura então é assim é muito muito importante você ter sempre ó os produtos à mão né à sua disposição achou o o problema nas suas plantas você vai lá e já tá com o produto ali já resolve logo e pronto e acabou porque se não se demorar nossa igual eu lembro quando apareceu ferrugem aqui em casa até eu descobrir que era ferrugem até eu ir comprar o produto o produto chegar nossa tinha muita muita planta aqui atacada então assim se eu tivesse o produto já em casa teria sido diferente certo então pessoal só um videozinho né mostrando aqui pra vocês como é que eu faço como é que eu tomo cuidado né com as minhas plantas e eu espero muito que vocês tenham gostado tenham entendido né o que é que eu quis passar com esse vídeo o o fator cuidado né o fator observação olha só então vou continuar aqui colocando o metarex né e é isso muito obrigada a todos e até o próximo vídeo pessoal